O impacto da batida foi tão forte que peças da moto e parte do capacete da vítima ficaram espalhadas pela pista. O acidente aconteceu no começo da madrugada desta segunda-feira no Parque Oeste Industrial. Amigos e parentes tentaram entender o que teria acontecido, já que a vítima, Aurílio Gonçalves Pereira, de 24 anos, conhecia bem a região. Tanto conhecia como trabalhava aqui próximo. Passa aqui todo santo dia. É, isso mesmo, exatamente. Pode ter confundido com a outra, mas de qualquer forma eu acho que teria que estar bem sinalizado isso aqui. Aurílio seguia de moto por esta rua que dá acesso à Avenida Pedro Ludovico, aqui no Parque Oeste Industrial. Neste trecho deveria entrar à esquerda, porque logo à frente foram colocadas manilhas para interromper o trânsito da rua. Como manteve o trajeto, acabou batendo de frente no bloqueio de concreto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Horas antes do acidente, Aurílio postou algumas fotos neste aplicativo de relacionamento. Segundo a família, ele era um rapaz que gostava muito de interagir nas redes sociais. Abalado, o irmão da vítima reclama que o local do acidente é perigoso e sem nenhum tipo de sinalização, e que vai tomar as providências necessárias contra os responsáveis. Eu pretendo, pela memória do meu irmão, eu pretendo, no mínimo, no mínimo, abrir uma ação contra os responsáveis por isso aqui. Outro acidente grave aconteceu na noite de domingo, no setor Fim Social. A morte em que estavam Richard Silva Souza, de 17 anos, e Gustavo Silva Mendes, foi atingida por um carro neste cruzamento da Avenida Noroeste com a rua VF 104. Richard morreu no local. Já Gustavo foi levado para um hospital da região com vários ferimentos. O motorista do carro, Kennedy Macedo Costa, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. E aí